Se quebrar algum espelho Não dá sorte nem azar Ferradura de cavalo Só vai ferrujar Se quebrar algum espelho A vida vai continuar Esquece essa história longa De sete anos de azar Sexta-feira número treze Gato preto pitada de sal Essas coisas não pertencem Nem ao bem nem ao mal Se quebrar algum espelho A vida vai continuar Esquece essa história longa De sete anos de azar A batinha do coelho Não dá sorte nem azar Ferradura de cavalo Só vai ferrujar Se quebrar algum espelho